uma colherzinha e sua pimenta vai pipocar de tanta pimenta olha aí as penca que está tendo aqui gente de pimenta nova e fica um pé bonito sem enrugar as folhas e bem verde crescendo bastante um pouquinho dessa aqui equivalente uma colher de chá você vai botar na sua pimenteira e ela vai agradecer muito aí e você vai ter um bom resultado aí sua pimenta está enrugando amarelando você não sabe o que fazer você vai colocar esse adubo aqui ó potente você vai chegar aqui no tronco dela gente eu vou fazer uma valinha e volto fiz aqui uma pequena vala no tronco dela que a raiz dela já está bem aqui ó você chega agora com adubo e você vai colocar pronto feito isso agora sua pimenta turbinada você vai cobrir esse adubo e o segredo agora você vai regar bem ela vai pipocar de tanta pimenta netinho qual adubo é esse aí para mim colocar na minha também e tem um resultado em qual é sua vou ensinar esse adubo aqui gente é o npk o 10 10 10 serre para qualquer planta fruteira que você tiver feia atufiada você vai colocar ele qual o tempo que eu coloco você basta fazer essa aplicação gente uma vez por mês e o resultado vai ser isso aqui então gostou aí da dica compartilhe já segue aí que aqui tem dica nova todo dia E aí Obrigado.